E olha, de acordo com a Fiocruz, em todo o estado de São Paulo, o número de crianças com doenças respiratórias tem aumentado. Uma das explicações foi a volta às aulas e também a volta de atividades coletivas. Em Rio Preto, a UTI do Hospital da Criança continua com 100% de ocupação. Márcia fala que os dois filhos ainda se recuperam da virose que tiveram recentemente. O menino de 4 anos e a menina de 9 sofreram bastante com diarreia, vômito e dor abdominal. Foram noites e noites sem dormir com eles. Nem de dia, nem de noite. A gente que é autônomo também fica sem trabalhar, né? Então, assim, junta tudo. Junta a preocupação de você estar sem trabalhar naqueles dias. Junta que você não tem como você sair e deixar uma criança com outra pessoa do jeito que eles ficaram. Este não é um caso isolado. De acordo com a Fiocruz, o número de crianças com idade entre 0 e 9 anos com doenças respiratórias tem aumentado de maneira significativa em todo o estado. Em média por semana, são 200 novos registros. O retorno às aulas, principalmente depois que nós voltamos com um número maior das escolas e também as pequenas aglomerações, o retorno das festas, as reuniões, foram responsáveis por esse retorno desses quadros virais. As crianças são muito suscetíveis a esses quadros virais, porque têm uma imunidade ainda em desenvolvimento, né? E os vírus também muitos com poder de contágio muito grande. No Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, a ocupação dos leitos de enfermagem e UTI chegou a 100%. O hospital é referência e atende a uma população de cerca de 1,5 milhão de habitantes de 102 municípios da região. Crianças vindas, em sua maioria, com sintomas relacionados ao rinovírus, adenovírus, boca vírus e parainfluenza 3 e 4. E a gente concentrou essas infecções em um período de tempo mais curto, né? O que a gente tinha antes, ao longo do ano todo, vários meses, a gente concentrou em um período curto. Aí dá essa sensação de explosão de casos. Na maioria dos casos, essas doenças respiratórias evoluem de forma bastante positiva entre as crianças. O estilo de vida saudável vai deixar os pequenos ainda mais preparados para qualquer dificuldade. Hábitos de saúde, né? Hábitos de vida saudáveis, como alimentação saudável, a hidratação de mucosas, a hidratação do corpo, né? Então, o uso do soro fisiológico, a hidratação mesmo da criança. A limpeza das mãos, que foi tão falada na pandemia, é sempre importante, certo? Então, ter o hábito de limpeza de lavagem das mãos com água e sabão, álcool gel quando disponível. E também limpeza adequada dos alimentos, principalmente aqueles que foram ingeridos de forma inatura, né?